Mas se você não vai vir ao Parlamento, para mudar a lei aqui, se você não precisa sustentar o gremio não, para vir ao Parlamento, mudar a lei, destiná-lo a um porcentagem direto para as outras. Agora, o que você não pode usar o fundo? Tempo... Ata vira sugerência também, e o tempo não passa, é metida, é turista, de maneira de mencionar, é taxa de milho e jefe, etc. Também é supostamente a placa aqui, que é o mestre de acordo, destiná-lo a ata, qual é o nosso sugerir. Não tem caso aqui, de maneira que você não vai vir ao Parlamento, que não passa uma lei, que supostamente a placa, que é o mestre de acordo, especificamente para a Assetvei, mas se acaba no ano passado, que segurança nós temos, para a Assetvei em si, e se ele vai sustentar. O que nós estamos contra, o aumento do BBO aqui, que está, nós não estamos contra, como está bem com o BBO, que passou de maneira bem, mas a introdução BBO passou, e está outra de opinião, como este é um versículo, de direta bolas, e indireta bolas, mas o que nós estamos contra, agora que vai botar, tempo, a introdução BBO, não está outra de um aumento de prima, de AUV de 30%, a idade de pensão está na 60 florins, não está outra de cobrar 25 florins, para recorrer suje, não está outra de intenção, de cobrar para o parqueiro, da Oranha-Estade, não quita, de 1 milhão, de duro de todos lá, de pensionado não, não está outra de cobrar, 160 florins, na Erste Hulpe, não está outra de cobrar, de 5 florins, na Heis Arts Post, não está outra de cobrar, 50 florins, na Erste Hulpe, Dark Hours, Seja, vou aumentar BBO, então vou quitar, toda outra medida, off, vou não introduzir, é ponto de salida, vou não introduzir, assim na Erste Hulpe, medida, no mesmo momento, então esse, não está contra, se vou quer aumentar BBO, então é hora, vou quitar, toda outra medida, na Pazora Pueblo, simplesmente, não por carga, assim na Erste Hulpe, medida, no mesmo momento.